Então, bora lá, então, bora para a próxima questãozinha. Como vai cair só energia, esse daqui não é energia, tá bom? Se precisar, a gente estuda ele à noite, tá bom? Então, vamos para o 7. É em uma praça, bem objetivo, massa, 30 quilos, desce uma escorrega, altura considerada, ele tem uma altura de 3,2, tá? Sabe que a aceleração gradacional é 10 e que durante a descida da criança não ocorre perda de energia, beleza? Ou seja, a gente vai pegar dois pontos. Quais são os dois pontos que a gente pode pegar, que a gente pensa? Pensa bem aqui em cima, quando a criança ainda está parada. Ela está em repouso, mas ela tem o quê? Altura. Ela tem energia, potencial, gravitacional, nesse ponto A. E lá no ponto P, pensa, quando ele chegar bem no chão, ela não vai ter mais potencial gravitacional, mas ela vai ter o quê? A energia cinética, porque ela está vindo em uma velocidade, tá bom? Então, a gente pode falar que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Lembre que é a soma das três energias, mas você não vai usar elas, porque no ponto A vai ser só mgh, e no ponto B você põe igual, do outro lado, mv² dividido por 2, tá bom? A massa já vai até cortar, tá bom? Nem precisa se preocupar. A gravidade é 10, a altura é 3,2, a velocidade ao quadrado é o que a gente vai procurar, dividido por 2. Aqui, se você fizer, é 32, v² dividido por 2, isso aqui vai passar multiplicando, vai ficar 64 v². Para você sair daqui, você põe a raiz dos dois lados, corta esse 2 com esse 2, lá da propriedade da raiz, eu posso te lembrar, e qual que é a raiz de 64 é 8 m por segundo ao quadrado, porque já está todo mundo na unidade, é quilos, metros, então o gabarito é 8, beleza? O objetivo, bora lá, é nóis! Se ficar alguma dúvida, depois a gente me pergunta.